Fala pessoal, eu sou o professor Daniel Rinei e você está no meu canal do YouTube onde conversamos sobre conhecimentos locais e regionais dos municípios. E aqui vamos falar sobre o município de Pacatuba. Então, se você quer trabalhar aspectos geográficos e históricos é aqui, tá bom? Antes de começar o vídeo eu vou pedir para você deixar aquele like, você compartilhar esse vídeo e você se inscrever no canal, porque isso já dá uma força. Se você também tiver interesse em comprar o nosso material, link na descrição, por R$ 25,00 você compra o material com conteúdo mais questões e futuramente até o dia do concurso a gente sempre vai lançando novas listas e mapas mentais e a gente vai adicionando lá no nosso grupo, um grupo exclusivo fechado, onde eu vou alimentando com atualizações e materiais para que você possa ter um melhor desempenho quando está se tratando sobre conhecimentos locais e regionais do município de Pacatuba. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos responder aqui duas questões, tá? E a gente vai fazer questões aqui sobre população e território. Primeira questão aqui sobre população e ele diz o seguinte, a cidade de Pacatuba, Ceará, comemora seu aniversário em 8 de outubro, o atual prefeito é o Carlomano Gomes Marques. Esse primeiro item aqui está correto, você já vai gabaritar, tá? Essas informações são essenciais, então pega aí e guarda essas informações. Já no item 2, ele coloca que a cidade de Pacatuba tinha uma população de 81.524 pessoas no último censo demográfico de 2022. Lembrando que o censo demográfico acontece de 10 em 10 anos. Porém, o penúltimo foi em 2010, o último que deveria ser em 2020, mas não aconteceu, só aconteceu em 2022 por causa da pandemia. E lá ele faz um levantamento de dados do censo demográfico. Então, na questão, ele tem que dar referência do ano ou o que tipo de pesquisa foi feita. Então, censo demográfico de 2022, 81.524 pessoas, tá? Correto. Quando ele trabalha com densidade demográfica, é em termos ali da proporcionalidade de pessoas dentro daquele território. E aqui ele coloca 611,88 habitantes por quilômetro quadrado, correto. Porém, também agora no IBGE, lá no site do IBGE, ele também trabalha com uma estimativa de população para 2024. E essa estimativa é de 85.873 pessoas. Como você pode ver, houve um aumento, tá? Então, fique ligado nesses dados, porque ele pode trabalhar como abaixo de, acima de... Então, fique muito atento a esses detalhes, tá bom? Ou ele vai cravar os dados, ou ele vai aproximar, ou fazer um comparativo. Uma outra coisa aqui, às vezes são dados de 2010, de 2017, mas tem que trabalhar com os dados oficiais, tá? São dados pelos órgãos oficiais do governo, porque assim a banca vai se resguardar para que a gente não entre com o recurso. Então, a banca tem que ser bem assertiva nessas questões. Aqui tá tudo bem. No terceiro tópico, ele vai falar sobre a comparação com outros municípios do estado. E tanto, respectivamente, em relação à questão da população e densidade no Censo Demográfico de 2022. Ele disse que ficava nas posições 12 em relação ao estado e 5 em densidade demográfica de 184 municípios no Ceará. Já na comparação com os municípios de todo o país, ficava nas posições 396 e 149. 396, população, 149, densidade demográfica de 5.570 municípios. 1, 2 e 3, tá correto, tá? Já poderíamos votar aqui, já poderíamos colocar aqui D. Já no quarto item, ele disse que o gentílico de Pacatuba é pacatubense. E aqui temos um equívoco. Por quê? O gentílico de Pacatuba é pacatubano, tá? Então, aqui temos o nosso primeiro item, que está incorreto. Vamos analisar o nosso quinto item dessa primeira questão sobre território e população. E vamos lá, aqui eu tô suando porque aqui Terezina tá quente, menino. Tá muito quente, mas a gente vai continuando aqui. Ainda tem a luz branca aqui, tá ficando cada vez mais quente. No quinto item, ele diz assim, ó, Pacatuba é o segundo município mais populoso da pequena região de Fortaleza, com aproximadamente aí 81,2 mil habitantes. Lembrando, pessoal, que essa questão aqui, ela tá errada aqui, porque em alguns motivos. Primeiro, ele vai cravar o número de habitantes, né? E o segundo é que ele crava, e se ele falasse assim aproximadamente, a gente poderia até relevar. Mas, na verdade, ele crava que é 81,2 mil habitantes. Esse aqui seria uma estimativa, tá? Porque até mesmo a estimativa do IBGE para 2024 é superior a 81,2 mil habitantes. Então, e o outro erro aqui é que ele diz que Pacatuba é o segundo município. Na verdade, Pacatuba é o quinto município mais populoso da pequena região de Fortaleza. Portanto, o nosso item correto é a letra D. Tá, pessoal? Então, vamos gabaritando aí. Se você tiver interesse em nossos materiais, link na descrição. Você pode comprar uma apostila com conteúdos e questões para que você possa treinar. Já temos muitos alunos, muitos alunos estão nos nossos grupos. Então, muitas pessoas estão ali já se preparando da melhor forma possível. Então, vamos lá, corre lá. Link na descrição, tá, pessoal? Segunda questão diz o seguinte. Analise os seguintes itens referentes ao território e à população do município de Pacatuba. E aqui a gente vai falar ainda da continuidade, mas a gente vai focar no elemento do território, tá? A área da unidade territorial de Pacatuba será, em 2022, é de 133,236 km². Tá correta essa questão, pessoal? Sim, tá correto, tá, pessoal? Então, vamos analisar o segundo item. Pacatuba pertence à região intermediária de Fortaleza e à região imediata de Pacatuba, conforme dados de 2021. Aqui é o erro, tá, pessoal? Porque, na verdade, Pacatuba pertence tanto à região intermediária de Fortaleza como à região imediata de Fortaleza. Então, o erro é quando ele coloca aqui o município como pertencente, pertencendo aqui à região imediata. Então, o segundo item é o que tá errado, tá? Terceiro item diz assim, Pacatuba, Ceará, faz parte da mesorregião metropolitana de Fortaleza e da micro região de Fortaleza, de acordo com os dados de 2021. Correto, pessoal? Pessoal, preste atenção. Até 2017, eles utilizavam o termo mesorregião e micro região. A partir de 2017, o IBGE resolveu fazer a contagem, o levantamento de dados, utilizando região intermediária e região imediata, tá? Então, a informação correta aqui é que Pacatuba faz parte da mesorregião metropolitana de Fortaleza e da micro região de Fortaleza. E a dois está errado porque ele tira o Fortaleza aí, né? E a resposta correta de Pacatuba é que pertence à região intermediária e à região imediata. Então, tá muito simples, tá? Tanto região intermediária como região imediata, como mesorregião e micro região, tudo aqui é Fortaleza. Quatro, Pacatuba será, integra o arranjo populacional de Fortaleza, metrópole, um C, segundo a região de influência de 2018. Região de influência, pessoal, é um município maior, ou no caso aqui temos aqui a capital, né? Temos a cidade, a grande Fortaleza, que acaba tendo impacto sobre um outro município menor, tá? Em relação àquele município maior. E aqui também está correto, tá? E o que tem o quinto item é sobre o bioma. O bioma predominante de Pacatuba, Ceará, é a Caatinga, conforme dados de 2019, tá? Olha que interessante aqui, ele fala assim, predominante, tá? Pode ter transição, pode ter outros tipos de bioma, mas aqui é o predominante dentro do território, então é Caatinga, porém, está tudo aqui certo. Só tem um que está errado, né, pessoal? Só o número 2 está errado, então seria aqui 1, 3, 4 e 5, seria a D, né, pessoal? Isso mesmo, galera. Então, muito obrigado esse vídeo. Para a gente começar aqui a resolver algumas questões, sempre a gente vai adiantando aqui no canal do YouTube. As outras questões eu vou listar para o pessoal lá do grupo, então se você tiver interesse também de receber atualizações e listas, adquira nossa pochila, link na descrição, valor de R$25,00, muito barato para tudo que você vai ter. Tem, a gente constrói muito material e a gente cuida de você até o dia do concurso, tá bom? Eu sou o professor Daniel René, muito prazer, prazer em te conhecer e fica aqui nesse canal, segue esse canal porque aqui a gente fala sobre concurso, conhecimentos locais sobre os municípios. Até mais!